Mais uma canção Maior essa aflição Analise bem você Veja como dói Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sei que não tem preço É grande teu valor Pois na vida a gente sempre joga Pra vencer Novamente vou A te procurar Pois meu humo sem você Não tem direção Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte Que não levou A poeira do chão A poeira do chão E as nuvens do céu Eu sou aquela luz Que se apagou Aquele vento forte 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 Pensei demais e resolvi tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei pensando que você queria me amar Agora sei, você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão E deu amor que merecia o coração Essa pessoa resolveu o meu viver Essa é a banda Magia Pensei demais e resolvi tirar você do coração Eu quero paz, você é só uma ilusão É perigoso viver com o seu amor Me enganei pensando que você queria me amar Agora sei, você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão E deu amor que merecia o coração Essa pessoa resolveu o meu viver Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Só depende de nós dois Nosso caso tem solução Eu já te conheço Tu já me conhece Tá escrito no coração Como posso esquecer Um amor tão grande assim Esqueci de viver Eu fui tão você Esqueci de mim Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta A saudade aumenta E o coração se vai Pra viver sem teu amor É difícil suportar É difícil suportar É difícil suportar Vivo com saudade Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta A saudade aumenta E o coração se vai Banana Banana bronzeada Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Não vai ser fácil esquecer Marca de amor não sai Quanto mais a gente tenta A saudade aumenta E o coração se vai Viajando pela estrada fora Devagar sem passar e que demora Tô lembrando que deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar sem passar e que demora Lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E bicho se joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E bicho se joguei tudo fora Foi atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Estou viajando pela estrada fora Devagar sem passar e que demora Lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Viajando pela estrada fora Devagar sem fazer que demora Lembrando que deixei você Deixei você Escuto o cantar de um passarinho Vai voando à procura de um ninho Lembro que você me procurou E eu te deixei sozinho Me arrependi Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E bicho se joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E bicho se joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais E hoje quem está sozinha Sou eu E bicho se joguei tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi Tarde demais Eu e ele Só nós dois Só nós dois Em meu quarto E depois Nosso amor Aconteceu E eu deixei rolar Nossos corpos A sua Transpiravam O sonho O desejo E a vontade Da gente se amar Ai, ai amor Eu não aguento mais Eu não aguento mais Acordar E ver que eu sonhei Mas Eu prometo em mim Que No quarto sonho Tudo será real Ai, ai amor Eu não aguento mais Eu não aguento mais Acordar E ver que eu sonhei Mas Mas Eu prometo em mim Que No quarto sonho Tudo será real Eu não aguento mais Eu não aguento mais E por mais Que eu lutasse, me hambúrguer Sussurrava, te mentiam Com palavras do nosso prazer Ai, ai amor Eu não aguento mais Acordar e ver que eu sonhei Mas eu prometo em mim Que no quarto sonho Tudo será real Ai, ai amor Eu não aguento mais Acordar e ver que eu sonhei Mas eu prometo em mim Que no quarto sonho Tudo será real Ai, ai amor Eu não aguento mais Acordar e ver que eu sonhei Mas eu prometo em mim Filé com filé com fritas O sabor do forró Estou apaixonado por você Contando os minutos pra te ver O teu amor é tudo que eu mais quero Por você eu sempre espero Já não sei o que fazer A culpa é toda do meu coração Que sempre se entrega uma paixão E toda vez ele é quem está inferido Sem ter nem sequer um abrigo Vive sofrendo na solidão Eu não fico um minuto Sem você no coração Mas você não se preocupe Pensando que era ilusão Eu não posso dizer que é fingimento Que é loucura do meu coração Quando você me procura Mas parece uma emoção Coração bate mais forte Fico louco de paixão Só você é um remédio Só você é um remédio que eu procuro Pra curar a minha solidão Sei que você Não me sai do pensamento Meu coração Não te esquece um só momento Essa paixão Já invade Toma conta do meu mundo Sinto prazer Sinto prazer Em te ver um só momento Mas sem você Minha vida é um sofrimento Eu não vou te perder Só quero você Pra mim Deixa eu te amar Filé com fritas O sabor do forró Eu não fico um minuto Sem você no coração Mas você não se preocupe Pensando que era ilusão Eu não posso dizer que é fingimento Que é loucura do meu coração Quando você me procura Mas parece uma emoção Coração bate mais forte Fico louco de paixão Só você é um remédio que eu procuro Pra curar a minha solidão Sei que você Não me sai do pensamento Meu coração Meu coração Não te esquece um só momento Essa paixão Já invade Toma conta do meu mundo Sinto prazer Em te ver um só momento Mas sem você Minha vida é um sofrimento Eu não vou te perder Eu não vou te perder Só quero você Só quero você pra mim Deixa eu te amar Sei que você Não me sai do pensamento Meu coração Meu coração Meu coração Não te esquece um só momento Essa paixão Já invade Toma conta do meu mundo Já invade Toma conta do meu mundo Será Será que esse meu pressentimento Será que as minhas superstições Será que esse meu desalento Me afogou no mar das ilusões Será que um grande amor pode acabar com você Para se meu Deus Será que é vingança esse destino Será que eu já fiz alguém chorar também Será que eu encontro meu caminho Estou perdido Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Vamos se perde alguém Estou desesperado Nossa dor sem fim Até quem por mim chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será que eu nunca amei Será que eu não sei Diferenciar um grande amor Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado Estou desesperado Nossa dor sem fim Até quem por mim chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será que eu nunca amei Será que eu não sei Diferenciar um grande amor De uma paixão Será que um grande amor pode acabar assim, meu Deus? Será que é vingança esse destino? Será que eu já fiz alguém chorar também Será que eu encontro o meu caminho Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado Nossa dor sem fim Até quem por mim chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será que eu nunca amei Será que eu não sei Diferenciar um grande amor Estou perdido sem saber aonde vou Estou num caminho que não vai nem vem Estou trabalhando a falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Estou desesperado Nossa dor sem fim Até quem por mim chorou Tá com pena de mim Estou pagando caro Quero teu perdão Será que eu nunca amei Será que eu não sei Diferenciar um grande amor De uma paixão Música Música Quando era menino Eu vivia Eu vivia Um sonho de amor De alegria Era tão infinito Que eu não sei Por que A esperança Tanto sonho Tudo em vão Menina 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 Vida minha Hoje não me faz Companhia Tudo ficou no tempo Tão vazio Porém Não te esqueço Para sempre Te amarei Havia Havia em nós dois Tanto carinho Vibravas de amor Ao me abraçar Brincamos ao sol Na primavera Brilhava o teu olhar Como uma estrela Então eu chorei Ao ver que tu Já não me olhavas Como antigamente Eu te procurei E ao não te ter Logo em meus olhos Uma lágrima Vi Forró Banana Bronzeada Um dia um sonho Um destino Um mundo de amor De um menino Perdidos e adeus Fantasias Em vão Tentativa Infinita Solidão Abri em nós dois Tanto carinho Vibravas de amor Me abraçar Brincamos ao sol Na primavera Brilhava o teu olhar Como uma estrela Então eu chorei Ao ver que tu Já não me olhavas Como antigamente Eu te procurei E ao não te ver Me achei sozinho Então de repente Pergunto onde estás Pois sem você Logo em meus olhos Uma lágrima vem Música 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 Sei que você é a coisa mais linda do mundo E por isso, meu bem, eu não me confundo Você é a pessoa que eu sempre quis ter Você é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer E não vou mais me envolver Com os teus sentimentos Será que você não vê meu sofrimento? Só fala palavras Só fala palavras que me causam dor Sei que o amor é o culto Mas eu te entendo Perdoa, meu bem O que estou dizendo Só fala por nós E pelo nosso amor Sei que você é a coisa mais linda do mundo E por isso, meu bem Eu não me confundo Você é a pessoa que eu sempre quis ter Eu sei que é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Não vou mais me envolver Com os teus sentimentos Será que você não vê meu sofrimento? Só fala palavras que me causam dor Sei que o amor é o culto Mas eu te entendo Perdoa, meu bem O que estou dizendo Só fala por nós E pelo nosso amor Eu sei que é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Não vou mais me envolver Com os teus sentimentos Será que você não vê meu sofrimento? Só fala palavras que me causam dor Sei que o amor é o culto Mas eu te entendo Perdoa, meu bem O que estou dizendo Só fala por nós E pelo nosso amor Você é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Eu sei que é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Morrendo de amor Sem saber o que fazer Eu sei que é difícil entender Mas eu te compreendo Não é certo, meu bem Hoje estou morrendo Quando outro alguém me tocar Com certeza encontrará As suas marcas em mim Lembranças de amor Que ficou marcado No meu peito tatuado E uma lágrima no fim O tempo não escondeu As cicatrizes Serão pra sempre visíveis Ficarão pra sempre assim Quando alguém me beijar Com certeza provará O gosto dos beijos teus Ele logo moldará O sabor se misturar Dos beijos dele e o meu Vem minha boca molhada A sua boca marcada Nos beijos que ele me deu Vem minha boca molhada A sua boca é marcada Nos beijos que ele me deu Eu passo as noites A sonhar só com você Entre as estrelas Caminhemos ao mar É tão bonito O horizonte pra viver Seria bom nunca acabar Seria bom nunca acordar Seria bom nunca acabar É o forró da banda Flor da terra Quando alguém me beijar Com certeza provará O gosto dos beijos teus Ele logo notará O sabor se misturar Os beijos dele e o meu Vem minha boca molhada A sua boca marcada Nos beijos que ele me deu Vem minha boca molhada A sua boca marcada Nos beijos que ele me deu Eu passo as noites A sonhar só com você Entre as estrelas Caminhemos ao luar É tão bonito O horizonte pra viver Seria bom nunca acabar 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 Eu não quero mais te procurar Você não confia mais em mim Seu amor fez um sonho, uma prisão Tá me sufocando o coração E eu não consigo respirar De você tenho que me libertar Eu preciso ficar de bem com a vida E não adianta insistir E não venha mais me procurar Você pensa que é a dona de mim Desse jeito ninguém vai te amar Você vai ficar sozinha Na solidão triste a chorar Você perdeu o meu amor Olhar o que você plantou Não adianta se humilhar Você não muda, não vai mudar Quero você bem longe de mim Pra ver se eu consigo ser feliz Bem feliz Você perdeu o meu amor Olhar o que você plantou Não adianta se humilhar Você não muda, não vai mudar Quero você bem longe de mim Pra ver se eu consigo ser feliz Bem feliz Toda a terra E não adianta insistir E não venha mais me procurar Você pensa que é a dona de mim Desse jeito ninguém vai te amar Você vai ficar sozinha Você vai ficar sozinha Na solidão triste a chorar A chorar Você perdeu o meu amor Olhar o que você plantou Não adianta se humilhar Você não muda, não vai mudar Quero você bem longe de mim Pra ver se eu consigo ser feliz Bem feliz Você perdeu o meu amor Olha o que você plantou Pra ver se eu consigo ser feliz Pra ver se eu consigo ser feliz Bem feliz Pra ver se eu consigo ser feliz Você perdeu o meu amor Olha o que você plantou Não adianta se humilhar Você não muda, não vai mudar Quero você bem longe de mim Pra ver se eu consigo ser feliz Todo dia a gente briga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você sai batendo a porta Quando você vira as costas Já começo a chorar Eu procuro uma saída Pra sair da sua vida Sem ninguém se machucar Mas confesso não consigo Seu amor é meu castigo A cruz que vou carregar Você sempre vai voltar Vem pedir o meu perdão Desarmar meu coração Desarmar meu coração E desse jeito não tem jeito De encontrar a solução Se aproxima com jeitinho Me prometendo carinho Se inspirando de paixão Isso tudo é um tormento Confesso que não aguento Seu poder de sedução Você sempre vai voltar Você sempre vai voltar Vem pedir o meu perdão Vem pedir o meu perdão Desarmar meu coração Desarmar meu coração E desse jeito não tem jeito De encontrar a solução Se aproxima com jeitinho Me prometendo carinho Se inspirando de paixão Isso tudo é um tormento Confesso que não aguento Seu poder de sedução Todo dia a gente briga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você sai batendo a porta Quando você vira as costas Já começo a chorar Eu procuro uma saída Pra sair da sua vida Sem ninguém se machucar Mas confesso não consigo Seu amor é meu castigo A cruz que vou carregar Você sempre vai voltar Vem pedir o meu perdão Desarmar meu coração E desse jeito não tem jeito De encontrar a solução Se aproxima com jeitinho Me prometendo carinho Se inspirando de paixão Isso tudo é um tormento Isso tudo é um tormento Confesso que não aguento Sem poder de sedução Você sempre vai voltar Vem pedindo meu perdão Desarmar meu coração E desse jeito não tem jeito De encontrar a solução Se aproxima com jeitinho Se aproxima com jeitinho Me prometendo carinho Suspirando de paixão Isso tudo é um tormento Isso tudo é um tormento De mim Me fazendo sofrer Pensando que eu jamais Ia botar Alguém no seu lugar Pagou caro pra ver Hoje sou eu quem Não me quer mais Você roubou minha paz E eu mudei de vida E eu mudei de vida Agora só me resta o chororô Já plantei outra flor Abusei das margaridas O amor não é brinquedo Bichinho de estimação O amor tem um segredo Só quem sabe é o coração O amor não é brinquedo Bichinho de estimação O amor tem um segredo Só quem sabe é o coração Tu sabe eu não sei Eu muito pior O que é o amor Pergunte a rocó Pergunte ao papai Pergunte a tia Pergunte a Maria Pergunte a José Só se lhe dizer Que na minha vida Não é margarida Que faz café Esse é o forró da banda Parforte O amor não é brinquedo Bichinho de estimação O amor tem um segredo Só quem sabe é o coração O amor não é brinquedo Bichinho de estimação O amor tem um segredo Tudo Só quem sabe é o coração Tu sabe eu não sei, eu muito pior, o que é o amor? Pergunte a vovó, pergunte ao papai, pergunte a titia, pergunte a Maria, pergunte a José Só se lhe dizer que na minha vida não é margarida quem faz capuné Tu sabe eu não sei, eu muito pior, o que é o amor? Pergunte a vovó, pergunte ao papai, pergunte a titia, pergunte a Maria, pergunte a José Só se lhe dizer que na minha vida não é margarida quem faz capuné Tu sabe, eu não sei, é o muito pior O que é o amor? Pergunte a vovó Pergunte ao papai, pergunte a titia Pergunte a Maria, pergunte a José Só sei lhe dizer que na minha vida Não é Margarida que faz cachané Tu sabe, eu não sei O amor quando é sincero Supera qualquer coisa só no olhar Estou sofrendo ao teu lado Sua palavra só faz nem me machucar Esse amor que sinto por você Não é só nos momentos de prazer Sinto que não E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração Abre jogo, não me faça sofrer assim Confesso que não basta de mim Só não basta viver de ilusão Abre jogo, mostra de uma cara a verdade Se ninguém ama me fala a verdade Eu só não quero viver de ilusão Oh, chapéu de palha Oh, chapéu de palha O amor quando é sincero Supera qualquer coisa só no olhar Estou sofrendo ao teu lado Estou sofrendo ao teu lado Suas palavras só fazem me machucar Esse amor que sinto por você Não é só nos momentos de prazer Não é só nos momentos de prazer Sinto que não E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração E assim vou levando e assim vou levando E assim vou levando minha vida Te amando e sendo esquecida Você brincou de amor com meu coração Abre jogo Abre jogo Não me faça sofrer assim Confesso que não gosta de mim Só não basta viver de ilusão Abre jogo Mostra de uma cara a verdade Se não me ama me fala a verdade Eu só não quero viver de ilusão Abre jogo Não me faça sofrer assim Confesso que não gosta de mim Só não basta viver de ilusão Abre jogo Mostra de uma cara a verdade Se não me ama me fala a verdade Acordo bailando na rua Eu sei que estou na sua Isso é bom demais Me leva nesse amor carente Só quem ama sente o que o amor faz Sei que por esses caminhos Tem muitos espinhos Mas chego em paz Só Só o amor faz Só 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 o amor faz Só Só o amor faz Já é diferente comigo Não corro o perigo Quando o amor me atrai A lua se torna pequena O amor vira cena entre a guerra e a paz Só quero pensar na alegria O porro da magia me anima demais Só o amor faz 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 Essa é a banda Magia, o amor do forró Acordo bailando na rua, eu sei que estou na sua, isso é bom demais Me leva nesse amor carente, só quem ama sente o que o amor faz Eu sei que por esses caminhos tem muitos desafios, mas chego em paz Só, só o amor faz Já é diferente comigo, não corro perigo quando o amor me atrai A lua se torna pequena, o amor vira cena entre a guerra e a paz Só quero pensar na alegria, o forró da magia me anima demais Só, só o amor faz Só, só o amor faz Só, só o amor faz Diz, procure alguém que sempre pense em te fazer feliz Dar outra chance, não é pedir demais Quem sabe agora, o amor faz Só, só 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 o amor faz Sem você Sem você O meu mundo não tem mais sentido Não sei mais o que Nosso amor valeu Te perdi Te perdi Te perdi Mas confesso que só com você eu me sinto feliz Nosso amor valeu Nosso amor valeu Vem correndo pra mim Sem você Nossos lindos e grandes momentos não posso esquecer Nosso amor valeu Sei que eu me sinto feliz Sei que errei Mas te peço desculpas Com tudo sem te maturei Nosso amor valeu Vem correndo pra mim Escolhendo o sol É só forró Agora eu sei que vou vivendo por viver Não consigo te esquecer Chora e reclama a falta que você me faz Sem tocar tua pele macia Sem teu corpo pra mim aquecer Agora eu sei que vou vivendo por viver Não consigo te esquecer Chora e reclama a falta que você me faz Sem tocar tua pele macia Sem teu corpo pra mim aquecer Sem você Sem você Nossos lindos e grandes momentos não posso esquecer Nosso amor valeu Sei que errei Mas te peço desculpas por tudo sem te maturei Nosso amor valeu Vem correndo pra mim Vem correndo pra mim Vem correndo pra mim Se não te abenco me Não consigo te encontrar Mas te espero desculpas e te permitiu Se não te biscuits não tiveram